Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pescadores de pesca aqui novamente e hoje eu vou apresentar uma novidade aqui para vocês, como todos vocês já sabem, eu tenho feito algumas adaptações para jogar o jogo Fishing Planet e temos a carretilha que já mostrei até no canal aqui, ela está aqui, mostrei a carretilha que conseguimos brincar bastante com ela, tem bastante vídeo aí no canal, vocês sabem, uma carretilha adaptada essa já está funcionando beleza e hoje eu quero apresentar uma coisa nova para vocês, uma coisa que eu tenho trabalhando aqui, uma coisa que eu tento fazer já faz um tempo e acho que hoje eu vou conseguir mostrar um pouquinho não vou mostrar tudo porque projeto né, temos alguns segredos aí, mas basicamente é o que? É a vara, a carretilha que eu já adaptei, essa mesma carretilha, um pouquinho diferente mas é a mesma ideia e um motor que vai puxar como se fosse o peixe, sabemos que o Fishing Planet não tem muita coisa a respeito de vibração temos até algumas coisinhas né, de vibração mas é muito fraco, então eu resolvi fazer essa adaptação aí, colocar um motorzinho que vai simular como se o peixe estivesse levando a linha e a gente vai fazer um trabalho de vara, carretilha e esse motor que vai puxar como se fosse o peixe, como se fosse a frição, levar o peixe embora e posso mostrar um pouquinho aqui, não vou mostrar muito né, mas vou mostrar para vocês essa é a carretilha que eu já mostrei para vocês, outra carretilha aqui, da mesma forma que essa porém de um modo meio diferente aqui, mas é a mesma ideia, mesma ideia, ligado no USB esse é o motor, fase de teste ainda, tem bastante coisa adaptada aqui, mas já está funcionando tem um protetor aqui, porque como eu falei para vocês, a gente tem que trabalhar ali o projeto é um segredo, e esse motor vai trabalhar com esta vara, esta vara aqui ó, tamanho normal com essa carretilha, o adaptador que a gente já tem nessa aqui, da mesma forma porém um módulo separado para não mexer na carretilha, e o adicional desse projeto é o que? essa coisinha aqui, e não sei se vocês conseguem ver ali dentro, está escrito lá, UNO, o que que é? nada mais que um Arduino, esse projeto tem um Arduino, tem um Arduino esse projeto, e porque foi uma forma que eu arranjei de fazer funcionar esse motor legal, se não, se eu colocasse a vibração que tem já no jogo, não seria muito eficaz, então eu estou usando o Arduino aqui para a gente sentir um pouco a levada do peixe, a frição, a linha correndo, e eu vou fazer um videozinho aí, um videozinho rápido, demonstrando um pouco de como funciona isso daí, espero que vocês gostem, se gostarem já deixa o like, vai me ajudar demais, é um projeto totalmente caseiro, estou fazendo sozinho, e quem quiser ajudar aí, vou agradecer demais, valeu, obrigado! calma, Bruno, ah, escapou, 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 escapou... vamos lá!